que me impressionou aqui no Louvre, realmente, né, a escultura que impressiona da vida é o Davi, né, mas a escultura daqui do Louvre foi o A Pata do Leão, a Mona Lisa, cara, é pra você dizer que viu, tem muita coisa melhor e mais bonita, não só aqui, mas na Academia de Florença tem mais bonita ainda, assim, eu gostei bastante lá, e é isso, se tivesse essa parte, essa segunda parte do segundo andar do quarto pavilhão, a gente teria feito em meia hora, porque essa parte estava com alguns quadros de mercenato da Holanda e dos Flandres do século XVII, da parte do Richelieu, a gente teria visto meia hora, máximo uma hora, então teria fechado seis horas, tendo parado pra almoço, tendo parado pra descansar várias vezes, então essas pessoas que falam que ah, não dá pra fazer o Louvre um dia, estão exagerando. Agora as pessoas idiotas que querem fazer o Louvre em uma hora também, estão completamente sem noção, então nós gastamos aí, faz a conta, amor, três mais cinco, de nove às dezessete, oito horas, oito horas, pra conhecer todos os andares dos três pavilhões do Louvre. Ok? Valeu a pena, amor? Valeu. Curtiu? Curtiu? Legal, curtiu. Cansado? Bastante. Partiu o hotel? Não, não podemos dar mais uma volta, mas... Cacete, vou pro hotel.